Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu vim gravar aqui pra vocês. Olha o que a dona Maria fez pra mim. Olha isso. Não sei se tem noção disso. Não sei se não tá entendendo. Eu vou abrir pra vocês. Eu vou começar por ela aqui, que é pano de prato. Então, vamos começar por ela e depois ela vai pra aquela ali, ó. Ó, ela me deu este. Ai, gente, que dona de casa que não é pano de prato, né? Porque eu... Olha esse. A cara da riqueza, gente. Amei. Ai, que gracinha. Ai, eu amo esses panos de prato fofinhos, sabe? Amo, amo, amo. Gente, meu cachorro me jodou. Tá andando pra lá e pra cá. Gente, foi socorro. É um cachorro ali, misericórdia. Ó, continuando, né? Deixa eu parar aí. Gente, esse cabelo hoje tá só por Jesus. Ele tá muito lisa a raiz dele. Mas vamos continuar, ó. Aí tem esse daqui também, da menininha. Tem esse daqui do galinho. Galinho, que tá escrito? Jesus te ama. Esse daqui que tá escrito, bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na paredinha. Bom dia, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, me fala. Esse aqui, amor de Deus. Ah, não, gente. Eu não tô curta. Que coisa mais linda. Eu não lembro. Só tinha dois refeitos assim, da menina. Esse daqui é da gata. Ai, que lindo mesmo. Meu Deus. Cake. Cake, cake, cake. Ai, senhor. Bom, então aqui eu mostrei pra vocês os... Ai, depois eu aguento. Aqui eu mostrei pra vocês o... Pão de prato. Lembra como chama? Eu vou ter que tirar uma foto. Pra mim. Com essa... Isso aqui segurando. Agora é que eu já vou. Bom, já tirei a foto. Eu vou levantar de novo pra vocês verem. Porque tá muito lindo. Eu tô encantada. Eles não têm ideia. Olha isso aqui. Isso aqui tudo é presente, tá? Ai, gente. Eu não tô contada. Eu vou começar a aprender a ter um livro, ó. Ela me deu o livro. A Livraria dos Achados e Perdidos. Olha que bonito. Em algum lugar da vasta biblioteca do universo, como Natali dizia, Deveria existir um livro que personificava todas as coisas pelas quais ela estava passando. Ai, esse livro queria ser... Olha a caca desse livro, gente. Olha isso. Vamos ver pra nós ver? Como que... Não. É que eu não ia ficar aqui pra dar o plástico. Vamos ver se vai conseguir. Não peguei nenhum tesourinho pra rasgar. Se tiver mais coisa... Eu tenho medo. Fala, Henrique. Não dá uma tesourinha aí. Ele vai trazer um tesourinho aqui, gente. Enquanto isso, vamos ver mais coisa, ó. Ai, meu Deus do céu. Esse saquinho aqui, ó. Ai, gente. Não sei como é isso aqui. Obrigada. Ó, vamos botar no livro. Vamos rasgar aqui. Dá uma picadinha aqui. Depois a gente joga fora. Meu Deus do céu, ficou mais linda. Olha que lindo. Olha a quadra capa dele. Ai, meu Deus do céu. Olha como que ele é. Ó. Amei, amei, amei. Gente, é... Cheirinho de livro novo não tem preço. Então, livro. Agora eu vou pensar quem vem com você pra vocês. Ó, você tem que ficar assim. Vamos abrir. Abre com cuidado. Pra não navegar. Ó, o primeiro de tudo tem a agendinha. Ai, meu Deus do céu. Que linda. Ó, a agendinha do... Do Unicórnio. Pensando como chama. Esse cabelo, gente, tá bom não. Hoje só tá por Deus, ó. Chegando pertinho pra vocês verem. Ó, atrás também é assim. E as folhas é personalizada. Olha que linda. Gente, quem conhece sabe que... Quem é agradável dá coisa de papelaria. Ó, vamos. Vamos ver o que é mais. Tem... Esse negocinho aqui que vem... 120 stickers de notinha. É... Vamos ver o que é que eu não sei o que é, não. Vamos abrir. Olha que bonitinho que é, ó. Vem esse aqui e a sereia. Vamos abrir pra nós ver. Ai, caiu. Paulo, pega uma sacola que eu tô me colocando os bichos. Tá dando favor? Tem uma sacola por aí perdida? Vou ver. Bicho, acho que não vai ter, não. Vê se tem um aí. Ai, gente. É tipo post-it, sabe, ó. É a sereia, o peixinho, o caranguejo, o tartaruga, o cavalinho do mar e o polvo. Olha que lindo. É post-it, ó. Não vou arrancar não porque... Não vou desperdiçar. Não vou desperdiçar, né. Deixa eu jogar as coisas fora. Pra ter mais espaço. Ó, isso tudo dentro do saquinho ainda, tá, gente? Não acabou, não. Ó, vou... Ai, meu Deus do céu. Sonhe sempre, acredite. É... Não sei o que que é, vamos ver. Ixi. Vou rasgar o saquinho, ó. Uuuuh. Rasgou. Não teve conta. Rasgou. Vamos ver. Vou usar aqui, pra não perder. Ai, meu Deus do céu. É tipo papel de carta, gente. Olha que lindo, ó. Primeiro é esse, sonhe, acredite, que é da Fadinha Rosa. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Onde que ela achou isso? Esse daqui, que é a biscletinha. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Olha isso. Que coisa mais linda. Aí... Esse daqui é em azul. Com flor. Esse daqui... É da menininha. Ai, meu Deus do céu. Eu não dou fogo. Você acha que eu vou usar isso? Não vou. Esse daqui tem a frase, ó. Só vai com... Só vai. Com medo, sem medo. Acompanhada, sozinha. Planejada, no escuro. Rápido, devagar. Só vai. Vou postar essa frase lá no Instagram. Amei. Se não me segue, me segue lá. Tá aqui embaixo. E esse daqui do Unicorno. Amei, amei, amei. Vou colocar dentro do livro pra namassar. E por último, aqui dentro desse saquinho, ó. Tem a minha calça. Que eu estava precisando da minha calça, gente. Amo, 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 ó. Minha calça preta. Da... Loba. Lupa. Loba deve ser... Não da minha calça, né? É da Lupa. Eu amo a marca também. Então... Ai, meu Deus. É tanta coisa que eu nem sei pra onde começar. Vamos começar de trás. Ai, meu Deus. É, tem facilidade. Olha que lindo. Esse saquinho. Vou mostrar o saquinho fechado. Acabou como vai abrir. Ai, meu Deus. Amor de Deus. Eu não dou conta. Vou abrir aqui. Um kit de lápis que vem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis lápis de cor metálica. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Não, minha não. Ó. Ai. É porque ela... Ai. Viu? Tá bom? Não. Deixa eu abrir aqui. Ó, que boa. Não, minha não. Bom que se lava. Ó, que se lava. Ninguém da casa, não. Você se arrou. Você deixa aberto, você não vem, não? Não. Não, né? Ai. Vem em casa, não. Vou abrir com ele. É só falar pra ele não ir. Olha que você abrir. Nós vamos ver, tá? Por que você deixou aqui, amor? Ai, amor. Eu nem tô com a minha vida. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ai, gente. Tem um aqui no fundo. É a cor azul. Não quer sair, não. Não sei. Não pode. É cinza, meio verde, roxo, bege e um vermelho. É tudo em cor metálica. Ai, não sei se vocês estão conseguindo ver. Amei, amei, amei. Ai, agora eu tô aqui, eu dou conta. Gente, eu não dou conta da minha mãe. Marca texto rosa. Que lindo. Da Shoker Office. É cor pastel. É um pastel rosa. Cor pastel rosa. Rosa, pastel. Cor pastel rosa. Pastel rosa. Vocês entenderam? Ai, meu Deus do céu. Que linda. As canetas da Spiro. Spiro. Se Spiro. Se Spiro. Glow. Ela é da conta 0.7. Olha que linda. Gente, eu perguntei um focão. Mas deu pra vocês verem. Um lápis rosa também. Da SIS. Fantasia. Ele é rosa e tem uma novenzinha de... De borracha. Gente, me contem aí. Quando vem borracha no lápis, vocês usam? Eu nunca uso. Eu tenho dó. Dois carimbos, gente. Olha que coisa mais linda. Um carimbinho do pandinha e o outro do sorvetinho. Sorvetinho foi foda. Pensa. Ó, do sorvetinho. Esse daqui é do... Acabei de falar do pandinha. E esse daqui é do sorvetinho. Aí aqui veio um postiche rosa. Ó, postiche rosa. Ai, meu Deus do céu. É o postiche da... Esqueci quem que é. Mãe, quem que é essa personagem aqui da Disney? A de amarela? A Bela Adormecida? Não, quem que é? Esqueci, deu branco. Quem é? A de amarela. É a Bela da Bela da Fera. É a Bela da Bela da Fera. É isso, a Bela. A Bela Adormecida. Adormecida. Foi tenso. A Bela Adormecida. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o próximo aqui. Vamos ver esse. Ai, meu Deus do céu. Dentro do céu. Que felicidade. Minha felicidade de... Minha felicidade resumida... Minha felicidade resumida... Numa bandeja de presente. Ai, meu Deus. Não quero rasgar o saquinho. Gente. Olha esse estojo. Pelo amor de Deus. Que estojo é esse? Pelo amor de Cristo. E tem coisa aqui dentro. Ai, meu Deus do céu. Você me deu as três mentiras. Hã? Eu dei. Eu tinha comprado pra você. Gente. A minha mãe comprou isso aqui. Só que isso daqui é do falso. Sabe? Não é daquele vermelhinho. Mas é um negócio em mentira. Sete mentiras. É aquele, gente. Isso aqui é quem teve infância. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês, gente. Eu já venho nem fingir, não. Ai, o dia que ela comprou. Nossa, mas que delícia. Primeiro, ela pensou que essas pintinhas pretas que tem na embalagem. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, tem umas pintinhas pretas aqui. Ela pensou que era da embalagem, sabe? Daqui de dentro. Mas não. Era só o plástico. Ai, tá melado. Nossa. Tá melado, gente. Ó, gente. É a maior que eu abri pra vocês verem, ó. É aqueles moranguinhos, ó. De quem era da época. Né? Ele não é muito cheiroso, não. Não quer ver. Vou colocar em cima aqui do plástico. Nossa, beleza. Não, eu tô passando a roupa. Não tem nada perto. Mas, gente. Ah, não. Eu tô encantada com esse estojo. Olha esse estojo. Pelo amor de Deus. Que estojo é esse? Ó, aqui dentro até tinha o batomzinho, né? Batomzinho pedido. Aí tem esses negocinhos, ó. De colocar no papel, ó. Sei o nome disso que não. Tipo, pregadorzinho, ó. Tem dois rosas e um verde. Sei como chamo disso que não. Pregadorzinho mesmo. E mais um carinho bofosa, tipo de pochinha. Tá, querida? Vou colocar aqui de volta. Porque esses prendedorzinho, né? Vou colocar até as canetas aqui, ó. Já vou colocar o resto, as canetas aqui. Vamos já aguardando pra organizar o negócio aqui. E não vai caber muito lápis, não. E nem a caneta, é muito grande. Deixa assim mesmo. Deixa eu fechar pra não cair. Ah, não, gente. Que estojo é esse? O amor de Deus. Vamos continuar. Vou abrir esse aqui, ó. Tá em vermelho, ó. Tá assim. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito. Gente do céu. Vou pôr de casa. Vou pôr de casa. Porque aqui não vai ver mais nada. Olha isso. Não acredito, gente. Esse dia nós fomos no centro. Ai, que bonitinho. Eu coloco o meu dentro da vazinha mesmo. De... Ah, era uma vazinha que ela comprou pra comer sobre mim, sabe? De plástico. Era bonitinho, mas eu vou guardar, né? Não tinha. Então, ó, pra você ver qual que a gente pega malandro. Aí é uma vazinha, aí vem um pincel pra você fazer misturinha pra passar no rosto e uma espátula. Gente, eu não dou conta. Aí o quê? Ai, gente. Ai, eu não dou conta. Tá com medo das outras coisas que vêm por aí. Tá com medo. Ó, vou abrir esse, ó. É da Minnie. Ah, falou que tava com dó de me dar, né? Deu, ó. Tá o quê? O negócio da Minnie. Ah, mas tá com medo. Falou que tava com dó de dar a bolsinha? Ah. Você falou que tava com dó de dar a bolsinha? Olha isso aqui, gente. Olha isso. Deixa eu pegar assim, que é melhor pra vocês verem, ó. É a Minnie. É a Minnie e o Mickey. E esse daqui é a Rosinha. Ai, meu Deus, que coisa linda. Tô precisando fazer a unha, gente. Vou aproveitar já, ó. Ah, não. E a bolsinha, ó. Ela que fez, gente. A minha mãe que faz essas coisas bonitinhas, ó. Aqui é a logo dela, ó. Bel Bordados e Pat. Pat ouro, no caso, né? Ó. Aqui, ó. Que gracinha. Ela que faz, ó. Olha que linda. Não, cada detalhe que você fica maluca. Ó, vou abrir esse. Ela também fez esse, ó. Deixa eu ver. Ah, não foi você que fez. Ah, aqui. Tá aqui, ó. Tá maior, ó. É Bel. Dona Bel Atelier. Uai. Ah, ó. É do Instagram, hein. Sabe que linda que ela é. Essas vezes é ótima, né? Quando vai viajar, vai colocar as coisas dentro. Eu não sei abrir. Ah, abriu. Ah, é uma... Nossa, gente. A minha mãe é muito que dá, mãe. Ela falou que comprou pra ela. Comprou pra ela. Olha que as esponjinhas que saíram da Sabina Sato, gente. É em forma de... É a embalagem ou presente. É a embalagem ou presente. É em forma de fruta, ó. O moranguinho. É a porta-trega, né, Vitor? É a porta-trega. A pera. É a embalagem ou organizador. Seja mais. A embalagem ou organizador. E a... Deve ser maçã verde, né? Vou testar. Depois eu conto pra vocês. Mas dá até dó de testar, né? Esse é o problema. Dá até dó de testar. Ai, gente. Eu só não acredito. Ela conseguiu. Gente, a maioria dessas canetas... A maioria você comprou lá na caneteria? Sim. Ué? Na caneteria, ué? Do urso? A maioria? Essa daqui foi, né? Essa aí foi. Gente, essa daqui é uma caneteria que abriu aqui em Franca. E se você for lá, você deixa o rim. De verdade. Você deixa o rim lá e sai sempre. Porque... Que loja é essa? Que perfeição. Eu tô conseguindo abrir. Vamos ver. Vamos puxar. Pra eu perder a pacinha. Olha que coisa mais linda. Sabe com essas canetas, gente? Na dog, já é do urso. Ah, não. Tava aqui. Eu não vi, ó. É do urso, ó. Toca do urso. Toca do urso. Toca do urso, caneteria. Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui é a cara da riqueza. Isso aqui é a cara da riqueza. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. É uma caneta, gente. É uma caneta, gente. Olha que coisa mais linda. Não tem preço aqui. E olha isso. Gente, eu amo o Stitch. Adoro. Adoro de paixão. É a coisa mais linda. E a pontinha dela, eu amo essas pontinhas. Essas canetas. Essa daqui. A outra não é tanto, não. Mas elas é fininhas, ó. Amo, amo, amo. Aí aqui dentro do saco, não tem mais nada, não. Aí você fecha. Vamos ver. De trás ainda. Vamos abrir esse daqui primeiro. Olha que linda. A capoeira rosa. Olha, esses laços aqui que ela vê, tá complicado, gente. Tá só por Deus, filho. Não, não dá pra fazer isso não. Vou puxar. Você vai precisar, se ela quiser. Ó. Tem a embaladinha, brinitinha, jovem. Essa corujinha. Olha que linda. Essa tacoeira. Gente, eu amo essas vasilinhas. Olha isso. Que coisa mais linda. Nem dá pra orar, né? Tem que me deixar na cozinha, não. Não pode deixar na cozinha, não, gente. Ó. Mais esse. Ai, rasguei o saco. Você rasguei o saco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Olha esse estojo. Se não é, ficou mais linda. Amei. Olha. Tem coisa dentro, né? Porque não é da Isabela. Olha isso, gente. Vou mostrar os lápis primeiro, depois vou mostrar as canetas. Ó. Esse lápis aqui. Tudo lá precisa escrever, ó. Rosa metálico. Esse daqui tem a menininha. Esse daqui. Das princesas. Tem a... Vou falar quem tem não. A Rapunzel, a branca de neve. A cinderela. E a jaz... Jasmin? Já... Não lembro, não. Ó. Ó. Deixa eu mostrar assim. Aí, esse daqui é sorvetinho. Ai, gente. Não tô falando. Vou botar uma xícara só de lápis escrever. Esse daqui é laço pintinha. Esse daqui é flor. E tem a florzinha aqui, ó. Aí, tem sorvete também, ó. Só que é sorvete de pote. Esse, ó. Outro é sorvete casfinho. Esse é sorvete de pote. E esse daqui é coloridinho. Não dá pra saber o que é esse, não. Eu sei que não é esse bichinho, não. É tipo um cavalinho. Não sei que bichinho é esse aqui, não. É tipo um cavalinho. E esse daqui é mais duas canetas rosas. Que eu amo essas canetas de ponta fina. Aí, eu falei pra vocês. Esse daqui é 0,7. Amo, amo, amo. Tá com medo do resto. Faz a misericórdia. Ai, ó. Vamos começar aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que o resto daqui é de casa, gente. Ai, meu Deus do céu. Ó, esse potinho, o amor está no ar. O amor está no lar. Ó, que é a plantinha. Tá embrulhado. Deve ser vidro esse. Deve ser vidro mesmo. Sentir, sentir. Ah, vai ter que arragar isso aqui. Vai ter como salvar, não. Ah, a raposinha, gente. Ai, meu Deus do céu. Vai ter uma coisa mais linda. Cadê a minha? Olha isso. Lindo. Pode ser corde, né? Minha coisa é mais lenta. Mas é que é isso corde, gente. Deixa eu jogar. Agora esse. E esse, colocar de cama. Não cabe mais linda, não. Sabe muito cordeiro. Deixa eu ver. Abre esse, ó. Tá tudo embargadinho. Não dá nem rápido. Tem uns polos pra ver o que é. Eu acho que vai fazer de casa também. Eu acho que vai fazer de casa também. Por que você comprou duas verdes? Duas cadeirinhas verdes? Palhaçada. Olha isso, gente. Ó, duas verdes, amarela, uma roxa e eu tenho uma rosa já. É porta celular. Você já virou isso? Gente, é muito bom isso aqui. Amei, amei. Olha que lindo. Olha que lindo. Nossa, gente. Ela virou tão embargadinho. É, ó. O filhote da raposinha. O rosa e a cor. A maioria eu já joguei fora. Aquele negócio entrando com vocês no vídeo não era seu nada. Palhaçada. Ai, gente. Tava enganando. Ai, o coração. Mas é bom demais, gente. Eu vou redecorar toda a minha estante. Depois eu gravo mostrando pra vocês. Eu dei uma redecorada, mas... Tinha só quadrinho, vocês lembram? Acho que eu já mostrei aqui no canal. Aí eu mudei. Acho que eu não gravei. Acho que eu mostrei lá no Instagram. E aí eu vou mostrar pra vocês. E agora pode ir recorrer. Eu posso mostrar. E aí eu vou mostrar. Olha. Ah, o filho é espiragem. Porque é mais lindo. Ai Isso que é grande, gente Gente, esses que eu mostrei aqui, que eu falei que eu gravei, eu já tinha visto Eu gravei lá pra rede vizinha e falei que era dela, mas não era nada, ela era meu Ai meu Deus do céu, não acredito Olha a coisa mais linda, olha isso Gente, perfeição em forma de vasinho Só que eu não coloco pouco não, coloco lá na minha estante pra decorar Vou colocar aqui, que depois eu vou mostrar o negócio pra vocês Ai gente, eu tô cansado de faltar a olhada, por exemplo, que eu não lembro da época Amo, amo, amo Quem não ama, né? Ai que perfeição, gente Olha essa xícara, pelo amor de Jesus Como que eu uso um negócio desse? Não usa, né? Fica difícil de frente Ai gente, isso que eu Mas eu vou usar pra tomar café, gente Agora eu tô na hora de tomar café Aí você toma uma garra de café e depois de noite não dorme Ai meu Deus do céu Por que, né? Comigo, gente, é assim Se eu tomo uma garra de café Eu só diria essa semana Tô me agarrada de café e quem disse que eu dormia Mas bem fácil, pô não Pô não, faz mal Mas ai gente, café é bom demais Falando nisso, eu vou beber um café de... Café de... Café de quê? Café de máquina Cansei de ser caneca Agora eu vou... Agora eu sou o porta-pincel Ai gente, eu gravei Nossa gente, fica em gruminha na gente Olha Que coisa mais linda Gente E por último A cara da riqueza Também, né? Olha o que que ela fez Onde estava Onde estavam as coisas Olha o que que ela fez Gente, foi ela que fez Essa aqui Gente, eu fiz curso de decopagem Colagem com ela Mas se for pra mim fazer esses colagens Eu não lembro mais Não tenho a mínima ideia Que eu não faz isso Não lembro Olha que linda Rosa, né gente? Porque antigamente era vermelho Agora eu gosto de rosa Gente, então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei muito, 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 né? Agora eu vou curtir as minhas coisas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo